Pra eu aceitar esse casório, eu preciso saber quais são as qualidades, assim, da Xolinha. Qual é a vantagem do meu porco casar com ela? Qual a vantagem? A vantagem, Lúcia? A vantagem? Qual é a vantagem? A vantagem? Várias, inúmeras. Eu penso que até me atrapalho, entendeu? Ela é uma porca caseira, entendeu? Não tem Tinder, não anda saindo, entendeu? Sozinha, as pessoas estão em casa cedo, todo dia não usam tóxico, entendeu? Não chega a beba, não dá trabalho às pessoas, tá sempre aqui. Você olha assim, você vê uma porca, mas nem porca ela é. Ela é trans? Ainda disso, Luísa? A nossa porquinha é uma porquinha que tem banha, zero gordura trans, bacon, zero colesterol. Tá bom, tá bom, eu aceito esse casório. Mas como é que nós vamos casar esses bichos hoje, se nós não temos nem padre? Não tinha, né, madama? Com vocês, Frei Braga! Eu disse a vocês, eu disse a vocês que a roupa de manhã cabe direitinho, né? Você quer estragar a cerimônia? Quero, viu? Porque vocês se caem me enrolando. Se eu sou cerimônialista, por que eu não tô organizando a festa? Ô, Melia, vou lhe dizer uma coisa, viu? Festa de pobre não precisa de organização, não, Zefa. É, Jennifer. E outra coisa, se vocês não me contratarem, aí vocês vão ver o cacete. Vai, vai, mulher, vai, arrasa, dá show, vai. Você me quis fazer isso. Boa noite, senhores, o meu nome é Jennifer e eu vou atender vocês. A cerimônia vai começar. Ai, que emoção. O senhor pode ir lá, por favor, pegar os noivos. Eu? Um instantinho só. Ai, eu tô muito emocionada de ver meu feliz Bertinho entrando no altar. Ele é tão puro, tão inocente. É, gente. Que coisa linda. Olha os noivos. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Conte logo a ruim, Nário Alberto. A ruim foi com o Flores Beto e sujou a roupinha dele. Ih, escagou. E a boa? A boa é que o Flores Beto não é mais virgem. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus, então bora logo parar com isso e bora pro casamento. Ei, bonitinho, não rouba a minha fala não, que essa fala é da cerimonialista, viu? Vamos começar a cerimônia. Bora, bora organizar isso aí logo. Família do noivo porco de um lado, família da nova porca de outro. Bora que os penetra aqui entrando aqui, ó. Vai, chega. Se ajeita aí. Bora, bora, pai. Começa aí logo. Quero ir embora. Irmãos, irmãs. Estamos hoje aqui reunidos para proceder o enlace matrimonial do senhor Felisberto e dona Xola. Dois porcos que se amam. É como vovó diz mesmo. A gente criou os meninas pro mundo. A vantagem do mundo animal é que o chifre é liberado e todo mundo é feliz. Bora, machacelada isso aí. Vai, vai. E se alguém souber de algo que possa impedir esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu! É isso aí. Esse casamento não pode... A gente, por quê? É, velho. Esse porco engravidou outra porca. Como é que é? E agora quer casar com Xolinha? Não, não. Isso é calúnia, ué. Calúnia, é? Calúnia. Tá tudo na internet, viu? Tá tudo na internet.